Oi gente, acabei de acordar, estou feliz da vida hoje, que hoje é o nosso último dia do ano, é mais um ano que o Senhor nos concedeu, né? Agradeço ao Senhor por estar viva, né? E desde já quero desejar para vocês um feliz ano novo, quero desejar para vocês um feliz ano 2020, cheio de paz, saúde, que Deus venha realizar o desejo de cada um de vocês, certo? Agora em 2020. E estou muito feliz hoje, esse é o dia que eu fico muito feliz, né? E saber que Deus nos concedeu mais um ano de vida, provado seja o nome do Senhor. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Gente, eu estou aqui descascando uma macaxeira para fazer um caldo de carne moída com macaxeira. E vou fazer hoje para o revê um caldo de carne moída com macaxeira, um batapá com arroz e frango assado e um bolo recheado para a sobremesa. E assim ficou pronto. E aí E aí Se inscreva no canal Gente, aqui é o caldo de carne moída com macaxeira Uma delícia, viu? É o batapá que minha filha fez Ela tá mexendo aqui pra dar o ponto, tá certo? Uma delícia o batapá, viu, minha gente? Pra vocês que não conhecem, aqui na Bahia a gente faz Gente, aqui está a minha repetição da virada, né? Um batapázinho delicioso Um frango assado Caldinho de carne moída com macaxeira Um arrozinho com milha e azeitona Então, eu quero agradecer a Deus por mais um ano de vida Que Deus nos conserve Por mais um ano, né? Que passou Por mais um feliz ano de 2020 que tá chegando pra nós E você Quero pedir a você que deixe seu like No meu canal pra me ajudar Se inscreva também, tá bom? E desejo um feliz 2020 pra todo mundo, tá certo? Que Deus abençoe a todos Oi, gente, bem-vindos ao meu canal Gente, hoje eu vou participar de um café da manhã na igreja Então, cada um vai levar alguma coisa Eu vou levar um bolo de chocolate Gente, eu fiz esse bolo de chocolate com maisena Uma delícia Ele levou uma massa preparada Dois ovos Três colheres de manteiga Uma xícara de leite bem cheia E uma xícara quase cheia de maisena Tá bom? Se você quiser fazer em casa é uma delícia, tá certo? Ele não levou açúcar, por quê? A massa preparada já tem açúcar, tá bom? Então é isso Nós vamos lá, tá bom? Deus abençoe a todos Vamos orar E a leite de café é abençoada Para todos nós Vamos orar Glória a todos Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar O grande emoção Glória a todos Glória a todos Glória a todos No primeiro igreja Que muitos tiveram Tiveram em seu rosto Sentir sua mão Mais uma vez que eu leio Eu também queria a mesma alegria de ver o vento e o vento de um guia no coração. De verdade, Jesus, seremos imens, ao longo eu seria feliz assim. Queria saber como era o seu rosto em outra esquina que era o lindo. Vida a pé e também confiança em cada arroz, um rosto, 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 um rosto. Oh, meu ser não aceita o que está na terra, é falsa a inspiração. Oh, meu ser não aceita o que está na terra, é falsa a inspiração. Não treino, 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 cheio de armadura, sem parte de paura. Eu tenho um bicho de rosto alegre Eu tenho um bicho que é meu Senhor Aquele dia também O dia também O dia também Eu tenho um bicho e alemão Eu tenho um bicho que é meu Senhor Eu tenho um bicho que é minha fé Um aleluia Eu tenho um bicho Amém. Amém. Amém.